e gravar em 4k em galerão o manzão v8 o chique bacanizado em vai encostar lá o bichão top de linha muito grande o caminhão é um tgx 51 680 Olha só o orar, só vai... Queimando gravichona Nito, hein? Aí eu dou valor, hein? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto